Música É, o bagulho vai estralar, mano Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim Batalha boa tem o que? Batalha boa tem o que? Batalha Vem gerar, vem gerar, vem gerar, vem gerar É eu de novo contra o Manuel Sabe que aqui a rima você não sustenta Eu representando até o time do galo Mas eu não entendi nada, já que você nem se representa Eu não me represento, mano, aqui na filha Eu não me represento, eu represento a minha família Você não pega a visão, né, mano, é assim me quer Eu não represento você, vida da família, você não é Ah, você tá chapadão de maconha Então a sua família só passa vergonha Com seu parceiro na moral Essa daqui é minha família E geral já viu você tomando um pau E eu tomando os pau, mano, isso é sem caô E geral hoje colou e viu que o jogo virou Você não pega a visão, né, mano, você é mó escroto Que favela que é esse, jogando a família do choro Você é minha índice de lei favela Eu sou, mas não fico me gabando Você que tá moscando e mora na greva paiano Com seu etário, não vai passar nem pano Você se fudeu, achou que ia ganhar e tá apanhando Eu moro na greva paiano, mano, ela é sem stress E agora eu percebi mesmo que você nem me conhece Você cala a sua boca, eu não tenho argumento Mesmo só morasse lá, sempre fortalece o movimento Eu te conheço, sei que cê mal é má, tem uma resposta Se eu não te conhecesse, eu falava Ué, cê é um bosta O bagulho é sério, deixa eu te dizer Se realmente cê é um bosta, eu não macho a cabeça pra você Cê veio me chamar de bosta, mano, o olho cê deu falha Você hoje parceiro, perdi pra um bosta na batalha Cê não pega a visão, né, mano, o olho assim me quer Se chama os outros de bosta, porque mesmo um cê é Yo, muito barulho Aê, ô louco Faz barulho de verdade aí, galera Vocês viram o livro da batalha, tá ligado Você veio pra bater, você veio pra apanhar Vai matar ou vai morrer Quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Eu moro na greva, valeu, mano, agora no caminho Mas se eu morasse lá, você seria meu vizinho Cê pega essa visão, né, mano, sua casa cai Cê seria meu vizinho e ainda roubava seu wi-fi Pode passar, cê quer roubar meu wi-fi Mas cê tá ligado, mano, isso eu não valia que porra nenhuma Não roubo wi-fi, roubo as minhas ideias Que talvez assim você possa até mandar uma Caralho, cuzão Cê não tá fragando, eu quero ver te espontando Cê não me acompanha Com a sua vitinho, eu arrebento Cê quase sempre quer gente se trobar E eu gosto mais do que é laçanha Vai que laçanha, meu mano, você tá ligado Que parte faria Se eu roubasse as suas ideias e batalha Parceiro, eu sempre perdia Só que no caso você não entende Moleque, minha rima aqui é a resposta Se eu roubasse as suas ideias Eu nunca entraria em uma super concha Pode pra, você que não manda não Agora tá ligado, tio, que você vai embora É, cê tá batalhando quase no mesmo tempo que eu E de super, cê só foi entrar agora, caralho Cê não tá entendendo Pode pra, né, mano? Cê quer desmerecer? Então, olha, cê tá no super galo Fé pra tudo Mas eu também já cheguei ontem, cê conseguiu chegar Cê morou, mano, agora você não entende Você me intromete Na super concha, não entra em agora Cê tá no porquê super concha Eu fui já em sete Cê não pega essa visão Né, mano, mano? Aqui vou além Super concha, você tem duas peitas E eu já tenho o dobro que você já tem Na novela é, mano Vem seguir mandando Cê tá ligado, tio, e agora se acostuma Quando tenho duas peitas Da super concha, eu tenho seis Fui na primeira e consegui ganhar Na minha segunda Cão foi, tá ligado O bagulho é sério Eu te mando pro céu Cê só tá lá pro céu Eu julgo que vou lá Que uau Mostra aí o seu troféu Mano Passa o que ganhou a super concha Bota o mic agora, meu parceiro Você vai tomar um pão, mano Porque cê não é verdadeiro Falou que ganhou a super concha Corabano levantou a minha mão pro alto Porque ele chegou e falou assim pro W Passa o troféu Que isso aqui é um assalto Passa o troféu Que é que é assalto Levantou a mão Cê pode parar Que você é um baba ovo Tipo ele chorando O cara aí pediu de novo Tentando pedir até uma ajuda aqui pro povo Não entendi nada Cê tá ligado Tio na parada Mas eu vou te respeitar E até te cumprimentar Que pela primeira vez Cê não mandou a decorada Cê é louco Cê é louco, mano Aí Mas vamos pra votação Tá ligado Tá aquele climão de super ganho O bagulho, mano Deixa eu chegar aqui perto de vocês Pra eu me sentir um pouco dessa energia Vamos pra votação Que na batalha do rap É só um que ganha E o outro Quem acha que o Manuel foi mais criativo no segundo round e faz barulho Quem acha que o Léo Cambé foi mais criativo no segundo round e faz barulho Léo Cambé, a próxima fase Salva de palmas pro Manuel Aê, pariu